Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo e Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário. Muito bom, pessoal. Quem tá aí com a gente, levanta a mão. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Pessoal, entrando aí já, Facebook notificando a nossa audiência. Muito bom, Gisela Lamarca, entrando aí com a gente. Tudo bem, Gisela? Que bom, maravilha. Rodrigo Freitas, entrando aí com a gente também. Perfeito. Raquel Busato, oi. Júlia, tudo bem, Júlia? Rodrigo Freitas, entrando aí com a gente também. Shirley, e aí Shirley? Shirley sem casada. Clau Costa, Regimara. Ivi Amista, muito bom, pessoal. Andresa Santos aí entrando também, perfeito. É isso aí. Muito que bem. Muito que bem. Beleza. Marla Ramalho também, Luiz Gabriel. Perfeito, pessoal. Não deixem de compartilhar os nossos vídeos, de avisar aos amigos que a gente tá entrando online, pra que todo mundo que curte a página receba a notificação aí do Facebook que a gente tá entrando ao vivo, né? Acho que vocês sabem que o Facebook não entrega pra todo mundo a notícia de que a gente entra ao vivo só pra uma porcentagem. E aí ele vai entregar pra mais gente. Se vocês aí compartilharem, curtirem, sei lá, fizerem movimentos aí, aí o Facebook entende que é um conteúdo relevante e acaba entregando pra todo mundo que acha relevante o conteúdo, né? Que curtiu a nossa página, amigos de amigos, enfim. Tá bom? Então, Camila Carvalho dizendo, Oi, comecei a suplementação hoje? Muito feliz. Que bom, Camila. Obrigado por ser canal de Deus. Eu que agradeço aí a audiência. Camila, um amigo meu também, um músico, um maestro, falou que começou a suplementar, né? Com aquela dica que eu dei. E falou que ontem o ensaio lá do orquestra foi 500% melhor. Ele tava com energia, tava com foco, tava com atenção, enfim. Todo mundo rendeu melhor, né? Perfeito. Então, a ideia é a seguinte, né? A ideia é a seguinte. Quem que perguntou qual que é o assunto de hoje foi a Caroline Oliveira. Calma, Caroline. Calma, Caroline. Tamo aí. Vamos começar. Então, Kleber falou que tá devidamente suplementado também. Muito bom. Então, é o seguinte, pessoal. Vocês sabem que existe uma... Aqui no Brasil, sobretudo, né? No Brasil, na França, em outros lugares, isso aí já não tem mais tanto valor, né? Mas a psicanálise freudiana, ela ainda sobrevive em alguns países. E em outros países ela já não é... Enfim, já não é mais tanto um recurso terapêutico, né? Que se use com tanta... Em larga escala. E acontece o seguinte, né? Então, a psicanálise freudiana, ela coloca ali como dois fundamentos importantes para que a gente possa entender, né? A formação dos complexos. O parricídio e o incesto, né? Então, quer dizer, o parricídio é como se fosse um desejo, né? Inconsciente de matar o próprio pai. E o incesto, né? Um desejo inconsciente de copular, né? De ter uma... Enfim, com a própria mãe, né? E haveria formação de sintomas, né? Ou seja, o sujeito deprimiria, o sujeito teria histeria se ele não conseguisse formar, se ele não conseguisse recalcar, se ele não conseguisse formar esses complexos de modo adequado. Ou seja, se esse complexo não for formado de modo adequado, se esse... Se esses complexos não foram formados de modo adequado, ou seja, se ainda aparecesse ali no sujeito alguma culpa, enfim, Se ele não conseguisse ter clara essa ideia, se ainda aparecesse pra ele essa ideia, então, né? Ele teria a formação de algum sintoma, tá? Então, essa é uma ideia. No final das contas, eu não quero ficar explicando aqui. A ideia é bem... A ideia não é exatamente hoje falar sobre os fundamentos da psicanálise freudiana. A gente pode deixar isso pra um outro momento. Eu pretendo falar disso com vocês em algum momento, né? De forma mais específica, de forma mais técnica, de forma mais clara. Mas a importância que eu... O que eu queria dar pra vocês é o seguinte, né? O que eu queria dar pra vocês é o seguinte. Se a gente for parar pra prestar atenção direito, né? Na psicanálise freudiana, ela traz alguns recursos interessantes, como, por exemplo, ela coloca de novo a questão do inconsciente, né? Na pauta do dia e fala que, olha, o inconsciente, ele é responsável por algumas coisas, né? Por alguns movimentos, ele explica alguns fenômenos, isso é importante, mas a psicanálise freudiana, ela se volta muito para as relações, né? Com os pais. Ela se volta muito para a relação com os pais. E no final das contas, o que eu queria falar com a gente, queria conversar com a gente hoje aqui um pouquinho, né? Queria começar a introduzir esse assunto é o seguinte. Olha, uma geração de pessoas, ou uma pessoa em concreto, uma geração de pessoas que coloca a culpa dos seus problemas, né? Que coloca a culpa dos seus sintomas, que coloca, né? A sua incapacidade de se portar de modo adequado diante da vida. Que coloca, né? A culpa de não assumir responsabilidade numa relação mal estabelecida com papai e com mamãe, né? Num amor não recebido de papai e de mamãe. É, vai se tornar uma pessoa fraca, é uma geração corrompida, uma geração que não vai conseguir produzir coisíssima nenhuma importante para a sociedade, não vai conseguir produzir coisíssima nenhuma importante para aqueles que estão ali ao nosso redor, né? Dito de outro modo, pessoas que colocam, né? A culpa da sua vida, que colocam a culpa dos seus traumas, que colocam ali uma dificuldade de se portar como homem, como mulher, diante da vida. Que colocam isso na relação, né? Ou num carinho que não foi recebido de pai e de mãe, num trauma que foi recebido no ventre. Uma pessoa que coloca, que desloca o eixo da sua ação, né? Que desloca a responsabilidade da sua ação para, né? O papai e para a mamãe é uma pessoa que não faz conta, está terceirizando culpa. Quantas pessoas eu não recebo aqui, né? E veja só, né? Quantas pessoas eu recebo aqui que não sequer, não estão sendo submetidas à psicanálise, não. Mas que estão, né? Num grupo, por exemplo, um grupo de oração. Tem muito isso hoje em dia, né? Grupo de oração no qual a intercessora lá da oração, no qual a vidente lá da oração diz que aquele problema sexual que a pessoa tem ou que aquele, aquela dificuldade que a pessoa tem ou que aquela incapacidade que a pessoa tem de progredir no trabalho foi culpa de uma rejeição intraútero e que a pessoa deve, portanto, aprender a perdoar papai e mamãe, né? Porque foi rejeitado. Pelo amor de Deus, isso é uma bobeira, né? Isso, no final das contas, a gente transferir culpa para outra pessoa, a gente transferir responsabilidade nas nossas incapacidades. Isso, no final das contas, a gente não queria amadurecer. Não queria amadurecer. Ora, não tem nada, não tem correlação científica, não tem correlação simbólica, não tem correlação antropológica entre uma coisa e outra. Quantas pessoas rejeitadas no útero, rejeitadas mesmo, que foram, rejeitadas verdadeiramente. Vamos falar aqui do nosso amigo aí, o Cristiano Ronaldo, a mãe dele tentou abortá-lo. Tem rejeição maior do que se tentar matar alguém no útero? Não. Ele tentou, e olha, ele está lá, ganhando título, ganhando campeonato, ele ama a mãe dele, ele é um filantrópolo. Então, é uma correlação idiota, uma correlação estúpida. Basta um exemplo contrário para a gente entender que isso é só uma teoria furada. Não é uma teoria furada. Ok? Então, veja, quantas pessoas a gente não recebe que não amadurecem porque querem encontrar explicação para as suas misérias, explicação para as suas derrotas, explicação para a sua incapacidade, explicação para a sua moleza, por uma explicação dessa, ah, um dia minha mãe, quando eu estava no ventre, a minha mãe chorou e não quis ser minha amiga, a minha mãe me rejeitou, meu papai me rejeitou. Pelo amor de Deus, se isso aconteceu na nossa vida, se a gente foi rejeitado no outro, se a gente foi rejeitado na nossa infância, se a gente foi rejeitado pelo nosso pai, se o nosso pai era um alcoólatra e abandonou a gente, se o nosso pai não quis saber da gente, se a nossa mãe deixou a gente para ser cuidada pela avó, pela tia, tudo bem, paciência, a gente vai conseguir mudar o passado? Não vai conseguir mudar o passado, o que a gente pode fazer? Se a gente quiser amadurecer, e esse é o nosso problema, a nossa sociedade, sobretudo a brasileira, é uma sociedade que infantiliza as pessoas, que não aposta na capacidade individual de ninguém, é uma sociedade que de fato quer que todo mundo saia daqui derrotado, de joelho, de quatro, pedindo penico, pedindo arrego, sem conseguir construir nada na vida, nada na vida. Dar certo no Ocidente, hoje, sobretudo no Brasil, é uma exceção, é uma exceção, e muito disso vem por essa ideia, por esse espírito que paira sobre o mundo, de que a gente sempre tentar transferir a culpa, e sobretudo, quanto mais a gente puder transferir a culpa, para algo que é inacessível, melhor, porque a gente nunca vai conseguir resolver. Se a gente consegue transferir a culpa para uma rejeição no útero, a gente nunca vai resolver. Porra, a gente já foi rejeitado, o que você vai poder acessar em relação a isso? Nada. O que a gente faz? Vira homem, vira mulher, a gente vai virar ser humano maduro. O que você faz? Nada. Você vai tocar a tua vida, vai progredir na vida. Essa coisa de ficar com trauma, não estou desmerecendo não, mas olha só, a terapia para o trauma, a terapia para o trauma, está em olhar para frente. Está em olhar para frente, a gente olha para a gente aqui, e olha para frente, o que eu posso fazer com a minha vida a partir de hoje? Como eu vou ser produtivo? Como eu vou ser relevante? Como eu vou poder me doar? Como eu vou poder ser generoso? Como eu vou poder pegar esses recursos que eu tenho entre mãos? E todos nós temos recursos entre mãos. Mesmo aquele sujeito mais miserável no campo de concentração, ele tem um recurso nas mãos dele chamado coração. Ele tem uma capacidade de amar, uma capacidade de se doar, uma capacidade de sair de si e se dar para os demais. Se dar para os demais. Todo ser humano, o ser humano mais miserável. Eu estava aqui, esses dias eu atendi uma pessoa aqui, cujo parente dela está preso, está encarcerado. Justamente ou injustamente, pouco me importa, mas lá dentro da prisão, ele está tratando de dar um sentido para aquele tempo dele na prisão. Ele está, é um sujeito de fé, ele está tentando converter os demais ali. Ele se sente injustado, ele acha que ele não fez nada, esse sujeito, ele acha que foi preso injustamente. Ele está ali convertendo os outros. Inclusive, uma das pessoas famosas aí, que está presa lá com ele, está sendo tocada, está tentando melhorar. Então, todo ser humano, mesmo na situação mais miserável, tem na sua mão o seu coração. E esse coração, ele pode ser, ele pode e deve ser doado para os demais. Do contrário, a gente só vai ficar dentro do círculo de trauma, do círculo de culpa, do círculo de vitimismo. E essa é a coisa que não amadurece ninguém. Não amadurece ninguém. Então, veja, a psicanálise freudiana, ela serve para um momento muito específico na vida. Ela serve para aquele momento, no qual o sujeito toma consciência de que ele tem ali uma individualidade, essa individualidade precisa de um pouco de amor para precisar progredir. Agora, veja, ela precisa progredir, a gente precisa ir para o próximo passo. É necessário dar o próximo passo. É necessário o próximo degrau. É necessário a gente entrar numa outra jornada, que é a jornada de ser útil. É a jornada, de fato, de você estar aqui nesse mundo, não só para receber amor, mas para dar amor, para a gente poder se doar, para a gente fazer algo útil para as pessoas. E olha só, Ítalo, eu não tenho capacidade de dar amor. Então, não dê amor. Dê algo útil para os outros. Faça a comida das pessoas, dobre a roupa de quem você tem que dobrar, passe a roupa de quem você tem que passar. Entregue o relatório que você tem que entregar. Acorde na hora certa. Não desarrume a sua casa. Deixe o seu carro em ordem. Conserte as coisas que você quebrou. Isso é um jeito de dar amor para aquelas pessoas que têm um coração pequeno ainda. Isso é um jeito de dar amor, muitas vezes. Ouça alguém que você tem para ouvir. Agora, veja, isso é uma opção que a gente faz na vida. Você está sentindo, ah, eu preciso perdoar meu pai e minha mãe. Se enxerga. Aqui, perdoar pai e mãe o quê? Você não acessa pai e mãe perdoando não, meu filho. Você não acessa, você acessa pai e mãe agradecendo. Quando entra na nossa cabeça essa maldita ideia de que a gente tem que perdoar papai e mamãe porque papai e mamãe foram injustos, porque papai e mamãe não me deram, né? Dinheiro. Porque papai e mamãe não me deram apartamento. Porque papai e mamãe não me deram uma infância boa. Porque papai e mamãe bebiam. Porque papai e mamãe brigavam na minha frente. Porque papai e mamãe me batiam quando eu era pequeno. Porque papai e mamãe tentaram me abortar quando eu era pequeno. vem com essa ideia de perdoar pai e mãe você vai ficar sempre no ciclo da neurose você nunca vai conseguir sair disso você não sai disso, por um motivo do mesmo jeito que a gente não desaparafusa parafuso com martelo a gente precisa de chave de fenda pra desaparafusar o parafuso a gente não consegue acessar pai e mãe através desse delírio de onipotência do perdão, quem perdoa é Deus quem perdoa é quem tá em posição de perdoar a gente não tá em posição de perdoar nada a gente tá em posição de amar, de aceitar, de agradecer se a gente não agradece ao pai e mãe pelo dom da vida no limite tá todo mundo vivo aqui tá todo mundo vivo, então pai e mãe não te mataram você já tem que agradecer a isso, podia ter matado você só apurrinhou teu pai e tua mãe durante pelo menos uns 5 anos você só apurrinhou criança de até 5 anos não faz nada de bom dá no máximo um sorrisinho, mas não se compara ou seja, teu pai e tua mãe só te mantiveram ali porque eles te amavam é só o amor que explica isso não tem nada nenhuma utilidade em ter filho pequeno nenhuma utilidade em ter filho pequeno não tenho 5, não tenho nenhuma utilidade filho só apurrinha e o que que a gente por que que a gente mantém aquelas criaturas na nossa vida? porque a gente ama, porra a gente ama então a gente quer eles ali e aí a gente até se engana ah, o sorrisinho paga tudo não é o sorriso que paga tudo é o amor que paga tudo né? um sorriso de uma criança não se compara com toda apurrinhação, custo financeiro apurrinhação você deixa de sair você tem que acordar de noite mas por que que a gente faz isso? porque a gente ama é ou não é? e teu pai fez a mesma coisa contigo tua mãe fez a mesma coisa contigo então você tá vivo ah, não fez não, doutor Ítalo meu pai claro que fez você tá aí, pô né? você tá aí então, veja se a gente fica tentando acessar pai e mãe se a gente fica tentando acessar pai e mãe através de perdão você é um tremendo um canalha você não vale nada você é um trapaceiro você não entendeu nada se a gente fica assim ah, tenho que perdoar meu pai tenho que perdoar minha mãe para com isso quem perdoa é Deus quem perdoa é quem tá em posição de perdoar quem perdoa é quem tá em posição de perdoar então vamos começar a aprender a amar vamos começar a aprender a agradecer né? a gente tem que se livrar desse fetiche dessa influência freudiana que todo o ocidente recebeu a gente está sobre a batuta da cabeça a gente tá sobre a batuta na nossa cabeça tem a batuta, né? tem ali o maestro do desconstrucionismo do freudianismo e do marxismo todos nós pensamos nessas categorias é inescapável então a gente tem que limpar isso na nossa cabeça tá? uma delas é exatamente esse assunto de que existe uma crise existe uma uma disputa existe um conflito entre pai e mãe entre pai e mãe entre filho, né? entre filho e pai entre mãe e filho isso não tem consistência ontológica isso não tem consistência antropológica isso é um mito né? que serve pra explicar meia dúzia de coisinhas tá? isso é uma teoria que serve pra explicar meia dúzia de coisinhas né? agora, você quer explicar meia dúzia de coisinhas ou você quer ter uma vida plenar uma vida que vale a pena ser vivida uma vida que vale a pena tá instalado se você quer essa segunda coisa você não quer só uma explicaçãozinha bonitinha você não quer ah, meu Deus eu quero ali entender processos psíquicos porque o processo psíquico não serve pra nada, porra sobretudo porque essa teoria que explica o processo psíquico tá errada então o que vale a pena? vale a pena viver vale a pena olhar pra vida respirar o ar entrar pelo teu nariz né? encher o teu pulmão e você poder doar as coisas que tão no teu peito que tão no teu coração então, essa coisa de ah, perdoar pai e mãe para com isso não tem perdão de pai e mãe tem agradecimento a pai e a mãe agradecimento porque eles te deram a vida porque eles te sustentaram porque eles te suportaram a tua chatice né? então é isso que vale a pena quando a gente não dá esse passo a gente não amadurece quando a gente não dá esse passo a gente escolheu viver uma vida de vitimismo uma vida de vitimismo ah, eu sou coitadinho tem que perdoar papai e mamãe você não vai conseguir você não vai conseguir perdoar pai e mãe tá? porque não é assim que você acessa pai e mãe porque é nebuloso é perdoar o que, meu filho? um tapa que ele te deu provavelmente você mereceu provavelmente você mereceu aquele tapa provavelmente você de fato era um porre né? então você tem que agradecer obrigado pai obrigado mãe ah, meu pai e minha mãe brigavam na minha frente meu pai e minha mãe meu pai era um alcoólatra me espancava coitado dele né? coitado dele coitado dele agradece porque ele não te matou né? e reza por ele né? cubra as vergonhas dele né? cubra as vergonhas dele com amor com oração com prece tá? vamos virar gente né? vamos virar gente isso é importante pra mim é importante pra você todo dia a gente tem que refletir sobre isso por quê? porque a gente raciocina com essas categorias com essas categorias de vitimismo com essas categorias de briga com essas categorias que fazem com que a gente não amadureça fazem com que a gente esteja, né? ali a deriva então uma medida que a gente tem que tomar a gente tem que ficar forte essa é uma coisa que a gente precisa fazer forte por quê? porque essa essa ideia né? essa categoria de pensamento esse jeito de olhar a vida entrou esse jeito de olhar a vida faz com que a gente se sinta coitadinho pequenininho fragilzinho então a coisa importante pra todo mundo é ficar forte e forte fisicamente mesmo tá entendendo? é importante a gente ficar forte fisicamente ter força física ah, então eu sou um doente então encontre força moral mas se você não é doente força física em primeiro lugar né? educar os nossos filhos com artes marciais dando força pra eles a gente ficar forte fisicamente aguentar tranco aguentar pancada mesmo, né? isso é importante sem isso a gente não dá o próximo passo porque a gente tá numa geração de mimados uma geração de coitadinhos uma geração de vitiminhos uma geração de pessoas de papelão de açúcar né? cair o água derrete bateu o vento cai né? porque a gente não tem a consistência física é importante a gente encontrar uma consistência física pra nossas ações é por isso que a coisa do curso de suplemento eu tô nem aí se vocês querem ficar fit se querem ter barriga tanquinho eu tô caguei pra ser um estético eu quero força física eu quero consistência em cada um de nós aqui energia verdadeira aí dessa base a gente começa a construir uma energia psicológica depois uma energia moral depois uma consistência espiritual a gente começa a virar ser humano começa a virar ser humano isso não é o final de tudo isso é o início da jornada isso é o início da jornada agora se a gente não consegue exorcizar esse fantasma da psicanálise esse fantasma freudiano esse fantasma do vitimismo do coitadismo a gente não consegue dar o primeiro passo na vida a gente vai ficar ali preso naquela estrutura alienante naquela estrutura né? que faz com que a gente não consiga tomar posse do que é ser humano do que é ser humano tá? então quando vier aí vai em grupinho de oração ou vai em clínica psicanalítica tem que perdoar papai e mamãe ó banana banana e sai vira as costas tá te fazendo mal isso é veneno isso é veneno vai te envenenar vai envenenar tua cabeça vai né terminar de apertar aquela estrutura que a gente não tem aquela jaula tá? para com isso papai e mamãe não se perdoa não papai e mamãe se ama agradece ah meu pai e mamãe são infernais então fica longe tá? distância física mas agradece né? agradece muito obrigado reza por eles dá presente no aniversário deles cuida deles quando eles estão doentes dá dinheiro pra eles se eles estiverem pobres tá bom? mas nada esse papinho de perdão você tem que ir embora da tua cabeça isso envenena a cabeça a gente vai ter que perdoar duas, três vezes na vida né? duas, três pessoas na vida é o máximo sabe o que eu tenho que perdoar tenho que perdoar tenho que perdoar provavelmente você que é um tremendo um cara de pau um tremendo egoísta que acha que o mundo gira ao teu redor gira em torno do teu umbigo né? que todo mundo tem que ficar ali né? prestando culto e vassalagem a você né? e quando não fazem isso você se sente né? maximamente defraudado nossa, não me deram o tributo eu sou o César e como não vão dar o tributo a César para com isso para com isso isso não é um posicionamento adequado na vida nosso posicionamento adequado na vida é de humildade né? caminhar diante da verdade verdade que a gente não vale nada e pra gente valer alguma coisa ó, tem que ter esforço ali tá? então, esse papo de perdão para com isso é agradecimento beleza pessoal? agradecimento muito bom então terminamos aqui vamos nessa fiquem com Deus um abraço e até amanhã e até amanhã